Acho que a coisa mais importante nesse momento é a dívida dos estados, que nós combinamos, que íamos votar na primeira semana da volta dos trabalhos, projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, que cria um novo indexador, que vai resolver a questão de muitos estados, inclusive do Rio Grande do Sul. Uma dívida impagável a partir desta votação desse projeto, no máximo até 2030, a dívida do Rio Grande estagar em dia. Esse, para mim, é o projeto que mais vai chamar a atenção. Por isso que lá vamos ter que discutir outros temas que estão na pauta, como, por exemplo, a PEC do trabalho escravo. É preciso votar essa PEC e não querer regulamentar o trabalho escravo. É um outro tema que no meio do entendimento também vai chamar a atenção do país e do mundo.